Bem-vindos a mais um Top Ações Descontadas. Agora, Top 4 Ações Descontadas para o mês de novembro de 2022. Dessas, eu acredito que duas ou três vocês nem conheciam ou nem sabiam como que elas fazem dinheiro. Sem enrolação, já vamos para a primeira ação descontada para novembro de 2022, que é a Sinopsis. O ticker é o SNPS. Sinopsis é uma empresa que atua na área de tecnologia da informação. Famosa TI, mais especificamente com semicondutores, sistemas integrados e desenvolvimento de software. Hoje, a receita da Sinopsis pode ser dividida em três. O primeiro deles, a gente tem a parte de semicondutores, onde foca no todo o processo e desenvolvimento de chips e semicondutores que a gente conhece. A segunda parte, em sistemas, em systems. Então, vende sistemas para outras empresas aplicarem isso no seu chip e produto final. E terceiro, a parte de software developers, ou seja, desenvolvimento de software. Fornece serviços para o desenvolvimento de software para programadores e empresas. Aqui você pode ver um pouquinho de todos os setores que essa empresa consegue atuar, tanto na parte automotiva, na parte mobile, na parte de saúde, gaming e várias outras. A gente pode ver que da receita dela, 50% vem desse EDA, que eu vou explicar agora para vocês o que é. E 40% vem da parte de integração de sistemas, que foi uma das receitas que eu acabei de citar que eles fazem também. Esse EDA, ele vem de Electronic Design Automation, que é um conjunto de hardware, software e serviços que vão auxiliar em todo o processo de fabricação de chips e semicondutores. Desde o planejamento, passa pelo design e chega na fabricação. Além dos vários setores que a Sinapses consegue atuar, o que me chamou mais atenção de fato foi o automotivo. Eles fizeram um estudo dentro de casa ali e conseguiram identificar que eles conseguiriam produzir cerca de 4 bilhões de chips e explorar toda a parte tecnológica de carro. Aqui mostra um pouquinho de todas as partes que eles conseguem interagir dentro de um veículo. A parte de sistema, software, inteligência artificial, o sistema autônomo para o carro dirigir sozinho. E aqui você consegue ver um pouco mais a fundo aonde eles conseguem colocar cada um dos chips e dos sistemas que eles conseguem produzir. É muito lugar do carro, é muita parte, muito sistema, muita coisa diferente que ele pode fazer dentro do carro. Isso é incrível, o quanto eles podem se aprofundar nessa coisa que provavelmente vai ser o futuro. E esse tipo de setor de veículos autônomos tem crescido cada vez mais. A gente pode ver aqui em quantidade de vendas em milhões de carros. E a expectativa é que em 2030 a gente chegue a 58 milhões de veículos autônomos vendidos. Então, realmente eles estão num lugar que está se expandindo bastante. Aqui vocês podem ver um pouquinho da ação da Sinopses negociada na Bolsa de Valores desde 1992, que entregou mais de 3.600% de rentabilidade no total. Em relação à concorrência, a Sinopses vende um serviço que é bem completo. E por isso possui poucos mais grandes concorrentes. Aqui a gente consegue ver que hoje ela atende mais de 3 mil empresas. E ela tem um market share nessa parte de eletrônico, design e tal, de 6% do total do mercado. Então, relativamente ela tem muito espaço para crescer, principalmente aqui no Brasil e em vários outros países. Mostrando um pouquinho dos números rapidamente para vocês, é incrível o quanto essa empresa cresce de receita ano a ano. Isso mostra que realmente ela está conseguindo faturar cada vez mais, ter uma lucratividade cada vez maior, com uma margem maior e também um caixa bem elevado frente à dívida. Está redondinha. A Sinopses também tem uma forte estratégia de aquisição para poder trazer mais clientes e ganhar mais participação no mercado. A quantidade de empresas que vocês podem ver que ela comprou ao longo dos anos. Recentemente, a Sinopses também adquiriu uma empresa chamada Whitehead Security, que é uma empresa de cyber security, segurança da informação. Essa aquisição foi em torno de 330 milhões de dólares e foi feita para mostrar para os seus clientes que ela está cada vez mais dedicada a trazer uma segurança para os seus próprios produtos desenvolvidos. Recentemente, também, ela aprovou um programa de recompra de ações no valor de 1,5 bilhão de dólares. Isso gera muito valor para o acionista e mostra que a empresa realmente acredita no potencial dela. E aqui, vocês podem ver que, de acordo com a média dos analistas, eles acreditam que a empresa possa crescer mais de 48% nos próximos 12 meses. Muito top, hein? Deu uma estudada nela. Agora, vamos para a segunda empresa descontada para o mês de novembro de 2022. E o nome dela é Corsair Memory. O ticker é o CRSR. Essa é uma empresa que faz produtos incríveis, de alta qualidade e voltada para o mundo gamer. Geralmente, para alta performance. Aqui, vocês podem ver um pouco de todos os produtos que a Corsair vende. É uma quantidade muito grande. Desde headset, stream deck, câmera, monitor, mouse, keyboard, que é teclado. Também cadeiras gamers, controles gamers e várias partes aqui do computador. Como memória, os coolers, várias outras partes importantes aqui para a produção. A parte de luz também, que eles têm a marca deles chamada El Gato, que quem conhece sabe a qualidade desse tipo de produto. Atualmente, ela está presente em mais de 90 países. E aqui, você pode ver um pouquinho de onde vem grande parte da sua receita. Então, 66% vem da parte de componentes e sistemas de gaming. E aqui, um pouquinho do market share, do tamanho da empresa no seu mercado. Então, a gente consegue ver que na parte de componentes gamers, ela tem 42% do mercado, grande parte dele. E na parte de memória de gaming, 60%. E a empresa, ela tem tudo para bombar cada vez mais, ano após ano. Porque o setor de gaming não para de crescer. Esse é um tipo de setor que tende a crescer ao ano quase 9%. Em questão dos números, não é mil maravilhas. A gente pode ver aqui que a receita, ela cresceu, mas caiu um pouco agora em 2022. Teve um belo prejuízo aí, né? Depois de ter lucro em 2020 e 2021. E aumentou um pouquinho a sua dívida em relação ao que ela tem de caixa. E tudo isso tem em relação com a macroeconomia atual. A inflação está pegando pesado nesse tipo de empresa que tem esses produtos tipo físico. E vocês conseguem ver isso no próprio último resultado que ela soltou, né? A gente teve uma receita da Corsair aqui de R$283 milhões, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, onde ela tinha R$482 milhões. E aqui está bem claro, né? Que a margem dela saiu de 27% para 12%. Então a inflação, de certa forma, está enxugando as empresas. Alguns comentários que eu achei bem interessante trazer para vocês aqui foram os seguintes. Além disso, dentro da análise de rentabilidade da Corsair, também é necessário considerar os aumentos nos custos operacionais devido à inflação do último período. Pois está levando as margens de lucro da empresa a encolher cada vez mais. E outro comentário bem legal. A Corsair continua navegando pelas águas turbulentas de taxas de juros mais altas e desafios de cadeia de suprimentos. E o segundo ponto de atenção aqui é a dívida da empresa, que nem eu comentei para vocês. O perfil da dívida líquida da empresa também não é grande. A Corsair tem R$36 milhões em dinheiro em mãos e R$240 milhões em dívidas de longo prazo. Ou seja, a empresa tem assumido cada vez mais dívidas no momento também de alta de juros, o que faz essa plataforma ficar mais cara ainda para ela pagar isso. Mas é bom deixar claro que ela vem fazendo esse movimento por conta de novos investimentos, novos desenvolvimentos em pesquisas que ela está ali internamente fazendo. Aqui vocês podem ver que a ação dela começou a ser negociada no final de 2020. Ela pegou um hype aí, teve uma bela subida desde o IPO, que chegou a subir mais de 100%, mas durante esse ano já caiu 40%. Ela é uma empresa incrível, mas no momento ela está sofrendo vários movimentos de vendos contrários. Seja falta de chip no mercado, que faz com que os produtos deles não sejam entregues na ponta final com a mesma quantidade que vinham antes, a parte de inflação, taxa de juros. Então, em algum momento isso vai desfocar ela e aí eu tenho certeza que ela vai vir a fluir bastante. De acordo com os analistas de Wall Street, eles acreditam que para os próximos 12 meses a Corsair vem a crescer aí mais de 34%. Agora vamos para a terceira e brabíssima empresa que eu também queria trazer para vocês aqui, que aparentemente está bastante descontada para o mês de novembro de 2022, que é a InMold, o ticker INMD. Essa aqui vocês prestem atenção que ela é incrível. E já vale a sua curtida nesse vídeo se você já chegou até aqui. A InMold é uma empresa líder aí numa parte de tecnologia muito legal, de diversos produtos aí para tratamentos estéticos e médicos cirúrgicos que são minimamente invasivos. Atuam com produtos que atendem cirurgia plástica, ginecologia, oftalmologia e alguns outros setores. E também estima que mais de 200 mil médicos utilizam dos produtos da empresa para realizar diversos processos. Eu gosto bastante dessa empresa porque a gente sabe que a mulherada adora investir em estética. Então se a gente tem uma empresa relacionada a isso, na parte de saúde, que entrega um resultado muito bom, isso de certa forma vai trazer muito dinheiro para ela. Aqui vocês conseguem ver os países que atualmente a InMold está presente. Então tem aqui no Brasil, tem na Argentina, tem nos Estados Unidos e Canadá. E vale pontuar também que a InMold tem a sede em Israel. Olha que doideira. Muita gente não sabe disso, mas lá é considerado um país super desenvolvido na parte de tecnologia. Israel sempre teve um investimento enorme do governo na parte de tecnologia para desenvolvimento, principalmente da parte de armamento, militar, mas isso também é levado para outros meios muito legais de desenvolvimento. Um estudo apontou que o mercado de cirurgias plásticas tende a crescer em média 5% ao ano, atingindo um valor aproximado de 53 milhões até 2027. O Brasil, inclusive, é um dos países que realiza mais procedimentos estéticos. E só para vocês terem ideia, esses procedimentos realizados aqui no Brasil têm cerca de 13% de representatividade global. Aqui vocês podem ver um pouquinho dos números dela. Crescimento de receita muito forte, lucratividade vindo junto também, bem colado, com uma margem de 43%. E um caixa super elevado frente à dívida. Empresa, de certa forma, bem redondinha, num setor de alto potencial de crescimento. Essa aqui é um pouquinho da ação dela negociada na Bolsa de Valores. Vocês podem ver que mesmo com essa queda que ela teve agora, nesses últimos meses, ainda ela está com uma rentabilidade de 400%. Ela começou a ser negociada na Bolsa em 2019 e nesse ano ela está caindo 44%. Hoje existem poucas empresas que fazem o que ela faz da maneira que ela faz. Hoje ela tem uma capitalização de mercado de 3 bi de dólar. E ela concorre com poucas empresas, como a Pavmed, que tem aí 100 milhões de valor de mercado, e até uma Philips que chega a 11 bi de mercado. Mas são só essas que a gente encontra em grande escala. Então ela tem um mar azul gigantesco para remar. Segundo os analistas, ela pode continuar caindo um pouco mais com essas pressões de inflação, taxa de juros, um pouco das questões energéticas na Europa. Isso vai afetar sim a empresa no curto prazo, mas o que ela tem para entregar para o longo prazo, de certa forma, pode estar muito barato do que a gente está vendo agora no mercado. De acordo com a média dos analistas de Wall Street, eles acreditam que essa ação pode valorizar mais de 48% nos próximos 12 meses. Vale muito o estudo, hein? Agora vamos para a quarta e última empresa descontada para o mês de novembro de 2022, que é a Netflix, o ticker UNFLX. Netflix, de certa forma, não precisa de muitos comentários do que ela faz, mas a gente sabe que é uma empresa de streaming, que faz filmes, séries incríveis até, algumas por sinal, e vende isso por meio de assinaturas dentro da sua plataforma, que tem aplicativo e a parte web também. Recentemente, Netflix teve várias polêmicas envolvendo o seu nome. A primeira delas é que desde o início do ano ela vinha perdendo assinantes, e no segundo trimestre de 2022 ela perdeu quase um milhão de assinantes. Inflação batendo no bolso do consumidor, fazendo com que eles deixem de pagar a Netflix para colocar comida na mesa. E a concorrência vindo bem forte, Amazon Prime, Disney+, Discovery, um canhão de empresas entrando no mercado. Mas agora parece que a empresa está mostrando sinais de melhora. Depois de perder 1.2 milhões de assinantes no primeiro semestre de 2022, ela voltou a ganhar. Adicionou 2.4 milhões de assinantes na plataforma só no terceiro trimestre de 2022. Agora ela tem na sua base total 223 milhões de assinantes. É muita gente. Recentemente, a Netflix lançou uma série que, por sinal, eu não conheço, que é The Jeffrey Dunher Story. E mostrou em seu último resultado que isso chamou bastante atenção, bombando até na pesquisa do Google Trends. Recentemente, outra bomba que veio para a Netflix é que ela quer trabalhar uma forma de aquisição de novos clientes com um novo tipo de plano. Que vai vir antes do básico. Então, a gente já conheceu o plano básico, padrão e premium que eles tinham aqui no Brasil e no mundo como um todo. E agora eles vão adicionar um com anúncios que vai ser mais barato que o básico. Então, vai vir anúncios aí no meio do seu filme. Você vai estar assistindo lá, bum, vai brotar um anúncio. É um tipo de assinatura um pouquinho mais barato. Já vou mostrar o preço para vocês. Mas é uma forma de eles tentarem chamar clientes que não querem gastar tanto. E, de certa forma, eles conseguiriam rentabilizar mais com as propagandas que iriam aparecer. Para ser sincero, não sei se isso vai pegar. Mas olha que estratégia interessante que eles fizeram aqui. O plano com anúncios vai custar R$18,90 por mês. O plano básico continua custando R$25,90. Aí a pessoa, o que eles querem que você faça, tá? A pessoa vai olhar o plano com anúncio R$18,90. Ela vai falar, pô, eu pago mais R$6, R$7 aqui, eu vou para o plano básico sem anúncio. Então, eu vou pagar o plano básico. E é isso que eles querem. Que vocês vejam que tem pouca diferença para ficar sem anúncio e peguem o plano básico. Vamos ver o que vai acontecer com a receita da Netflix nos próximos meses. Esse aqui é um pouquinho dos números dela que ela veio apresentando. Ela teve um crescimento muito forte em 2020, 2021. A gente já sabe o porquê. As pessoas ficarem em casa e começarem a assistir mais. Mas veio um crescimento também de receita bem grande agora no ano de 2022. A lucratividade caiu um pouco durante esse ano. E isso está acontecendo com várias empresas por conta da situação macroeconômica em si. E tem um caixa e dívida bem atreladinhos aí. Está tudo certo. E só para vocês terem uma noção da representatividade do Netflix aqui no Brasil, dado atualizado de 2022. Ela tem 31% do mercado. Logo em seguida, a Prime Video com 22%. E a Disney Plus com 15%. Mas olha quantas outras estão brigando aqui no mercado brasileiro. E também global, cada vez mais espreme a margem deles no mercado. E esse fator concorrência é muito importante ser levado em consideração. Porque cada vez mais que surgem essas empresas, normalmente elas vão começar a brigar por planos mais baratos. Então, por exemplo, a Amazon Prime custa R$14,90. Te entrega filme, série, livro, promoção, música, um monte de coisa ali dentro. E acaba fazendo com que o consumidor fique na dúvida se ele assina a Netflix ou a Amazon. Além disso, o Netflix acaba sendo uma empresa que acaba tendo um custo muito alto para a produção de conteúdo. E cobra para você um valor baixo ali de assinatura. Então, ele precisa escalar muito isso para conseguir pagar todo o desenvolvimento ali por trás. Algo bem diferente de o YouTube da vida, né? Que você tem a geração de conteúdo gratuito pelos criadores de conteúdo como eu, por exemplo. Mas que ganha por propaganda. E você que é cliente, assiste lá o YouTube a hora que você quiser. De graça, assiste umas propagandas ali no meio e show. Só que esse novo plano, por exemplo, da Netflix até que eles criaram. Você paga para assistir propaganda. E eles têm um custo altíssimo de produção de conteúdo. Que tem que ser cada vez mais recorrente para manter a base de clientes assinantes. Se não, acontece como um monte de gente que eu conheço de amigo próximo. Que fala, pô, Netflix não lançou nada esse mês. Vou cancelar a assinatura porque eu vou continuar pagando. O legal é que a Netflix está buscando outras formas de gerar uma receita um pouco maior. Ela recentemente está tentando adicionar experiências para o cliente dentro de lojas da Walmart. Vão ser espaços para ela vender os produtos físicos da série Netflix. Esses espaços vão ser tematizados com músicas e jogos. Tudo para fornecer uma experiência e despertar o interesse do cliente. A ação dela nesse ano tomou um tombo. Caiu metade, 50%. E isso mostra bem forte no gráfico aqui. De certa forma, se eles continuarem entregando esse crescimento no mercado com alguns diferenciais. Mas realmente esse preço aqui que está mostrando agora no valor dela da ação pode estar muito barato. Bom, de acordo com os analistas de Wall Street aqui. De acordo com o Sync Alpha, que é um site que eu gosto de usar bastante também. Eles estão recomendando compra para a ação da Netflix. Mas você vê que grande parte aqui ainda está em hold. Esperando aí novos resultados que possam vir no quarto trimestre. Para a gente ver o que vai acontecer. No começo do ano que vem. Expectativas de crescimento para a base de clientes. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo brabo aqui. Eu tenho certeza que a gente é o melhor canal de investimentos da Bolsa Americana em português. E se você gostou desse vídeo, me ajuda bastante. Deixar sua curtida aqui embaixo. E se inscrever no canal para a gente tentar bater a meta de 50 mil inscritos até o final do ano de 2022. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau.